Mas é o seguinte, eu acho que os direitos hoje são iguais Se você ganha carinho, você dá carinho Se você ganha amor, você dá amor Mas se o seu marido não te ama Mete chifre nele Se o seu marido não te ama Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Seu marido é safado Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Seu marido é sem vergonha Mete chifre nele Mete chifre nele Mete chifre nele Seu marido é traíra Mete chifre nele Mete chifre nele Todo homem que não ama pode crer que tem pecado Se bate na mulher merece ser condenado Ô mulher, a disputa o que eu vou falar Tem homem que é machão, casa só quer mandar Mas isso não tá certo, é uma farta de respeito Se o homem pula sempre a mulher também tem direito Mas isso não tá certo, é uma farta de respeito Se o homem pula sempre a mulher também tem direito Se o seu marido não te ama Mete chifre nele, mete chifre nele Mete chifre nele, seu marido é safado Mete chifre nele, mete chifre nele Mete chifre nele, seu marido é sem vergonha Mete chifre nele, mete chifre nele Mete chifre nele, seu marido é traída Mete chifre nele, mete chifre nele Mete chifre nele Ele pensa que é rei, passa a mulher pra trás E deixa escondido, as bagunça que ele faz Todo dia esquece que a mulher é uma rainha Trata com grosseria, manda ela pra cozinha Tem homem garanhão, fica só no vai e vem Se o seu desconfia, mete chifre nele também Tem homem garanhão, fica só no vai e vem Se o seu desconfia, mete chifre nele também Se o seu marido não te ama Mete chifre nele, mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido é safado Mete chifre nele, mete chifre nele, mete chifre nele Se ele não dá no gol Mete chifre nele, mete chifre nele, mete chifre nele Seu marido queima rosca Mete chifre nele, mete chifre nele, mete chifre nele